Volto ver a perdida Ô mestre, te chama, vem, vem Se estás cansada, sedente e ferida Vem, vem, vem Ô mestre, seus braços estendem Com carinho vai te acolher No redio de descansou Vem, seguro, você vai viver Volto, ovelha perdida Antes da noite cair Uma voz meiga que está te chamando Vem, vem para o redio O devorado faminto Procura quem possa tragar Volto, ovelha perdida Não seja tarde em voltar Jesus advertiu a fé Eu roguei o meu pai por ti Tua fé não desfaleça Até que alegro prazer O negro ali chorou Amargamente chorou Quando o galo cantava Quando o galo cantava Terceira vez A Jesus me voltou Pedro disse a Jesus Jesus Então ela está em volta Vem, vem para o galo cantava A Jesus me voltou Vem, vem, vem Não turde o teu coração E se Jesus crer em Deus, também crer em mim Na casa do Pai há muitas moradas Se não fosse, não diria sim Vou preparar vós lugar Voltarei outra vez para vós buscar Os que esperam em mim Em lindas moradas vão descansar Lindas, lindas moradas Estão preparadas Tão lindas assim Lindas, lindas moradas Estão preparadas Também para mim Ao coração duvidoso De todo é Jesus, claro, falou Sou o caminho, a verdade e a vida Para o Pai outra vez eu vou Nas lindas moradas Nas lindas moradas do céu Sem Jesus ninguém pode Ele também é a porta Ele também é a porta Estão preparadas Estão preparadas Tão lindas assim Lindas, lindas moradas Estão preparadas Estão preparadas Também para mim Quando um dia estava morto Estão preparadas Estão preparadas Mas um dia a voz de Cristo me dizia Estás cansado e oprimido, vinde a mim Venha Jesus, venha Jesus Venha Jesus, venha Jesus Agora eu vivo desfrutando alegremente Dando glória a Jesus, meu Salvador Tirou-me das trevas para a luz Para falar do seu eterno e grande amor Canto e ore e prego o Evangelho Tudo isso é para a glória do Senhor Venha Jesus, venha Jesus Venha Jesus, venha Jesus Venha Jesus, venha Jesus Esta igreja com fervor está pregando Salvação pura divina em nome de Jesus Obra santa está realizando Firme marchando para o caminho Senhor de luz Os sinais seguirão sempre os que crerem As suas mãos sobre os enfermos Colocar Expelirão toda sorte de demônio Em nome de Jesus Todos vão se libertar Todos vão se libertar Quando viram Quando vir o vem da paz Quando vir o vem da paz Quando vir o vem da paz Ela não vai A vinda do Senhor O Senhor com fervor Com fervor está a esperar Os sinais seguirão sempre os que crerem As suas mãos sobre os enfermos Colocar Expelirão toda sorte de demônio Em nome de Jesus Todos vão se libertar Em nome de Jesus A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora É hora, é hora, hora de oração Dobre agora o teu joelho no chão Plama ao Senhor, é de bom verbo Dá glória a Deus de todo o coração Aleluia, aleluia, torne a glorificar Os enfermos agora vão ser libertar É fogo, é fogo, fogo pra queimar Toda a iniquidade e todo o mal Cegos e surdos, aleijados e mudos Vem Jesus que ele vai te libertar É hora da bênção, dobre o joelho no chão Receba a graça com essa oração Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ó Deus maravilhoso, ó Deus de Abraão Ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó Ó Deus dos santos profetas Ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ó Deus maravilhoso nesta hora Senhor Diante da tua presença Levo meu coração Senhor Pedindo a ti que a tua graça Seja manifestada em cada um dos teus filhos Para que todos neste momento Posso sentir a tua benção Posso sentir a tua graça E ser abençoado e libertado das suas enfermidades Ó Deus maravilhoso Senhor da glória Tu vê Senhor Quanta gente estão sofrendo Quanta gente desenganado pelos recursos humanos Quanta gente Senhor que não tem paz Que não tem alegria Não tem felicidade de viver Quanta gente enferma Quanta gente paralíticas Quanta gente cancerosas Quanta gente Senhor Que está doente, perturbado Ó Deus cheios de macumba Cheios de feitiçaria Cheios de obra má Ó Senhor que nesta hora Eles sejam visitados Pelo teu poder e pela tua graça Para que toda enfermidade Todos os males Que domina estas vidas Seja nesta hora Senhor Desfeita toda enfermidade Seja afastada desta vida Ó enfermidade Ó câncer, tuberculose Ó paralisia Ó cegueira Ó tumor na cabeça Ó enfermidade na pele Enfim todos os lugares Nos ossos Seja afastado destas vidas E que todos Ó Deus Tenham a tua benção Tenham a tua graça Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos Senhor Amém Jesus Amém Senhor Estou aqui por pouco tempo Vou viajar Para o reino de meu Pai Celestial Minha passagem está escrita Só a ida Porque eu vou e nunca mais vou voltar E no trem das boas novas Eu embarco Vai ficar aqui este mundo frio Ai daqueles que o milênio Vão passar Quando o trem das boas novas partir Você já tem as passagens em tuas mãos Olha bem a plataforma que estás Seu labioso tem de cara o tralhe Clama Jesus e fica onde estás Um apito estri dentro e toda hora Procurando o horário confundir A corneta de Deus é quem te avisa A hora certa É quem tu deves partir Muitos são os que deixaram cair Muitos são os que deixaram cair A vassoura do pecado já levou Em suas mentes já entrou a confusão Naquele dia a frição É muito grande Sem passagem aqui vão ter que ficar Com tristeza vão ver partir cantando Os que Jesus souberam vigiar O que Jesus souberam vigiar O que Jesus souberam vigiar Jesus em suas palavras Jesus em suas palavras O meu descanso não é aqui O meu descanso não é aqui Aqui não vamos ficar Com Cristo iremos subir No céu iremos morar Nação contra nação Querrem muitos rumores Terremato em vários lugares Isto é o princípio das dores O meu descanso não é aqui O meu descanso não é aqui O meu descanso não é aqui Aqui não vamos ficar Com Cristo iremos subir No céu iremos morar O fim do tempo está perto A fiqueira já brotou Pois se nós estão cumprindo Como escolhido não fico mais louco O meu descanso não é aqui O meu descanso não é aqui O meu descanso não é aqui No céu iremos morar Por que te abates e se tortura Procurando descanso sem encontrar Jorando baixinho suas amarguras Jesus nesta hora pode te aliviar Nas horas incertas procure a Jesus Tenha certeza que ele fez socorrer A graça divina é que te conduz Feliz para sempre você vai viver Deixa Jesus nascer em tua vida Deixa Jesus viver em teu lar Deixa Jesus contigo viver Deixa Jesus em tua vida reinar Música Música Nas horas de oração A Deus vamos clamar Fechamos os nossos olhos Ele nos ouvirá Nos dias em que vivemos Muito chega a escarnecer Dizendo Deus não me ouve Assim é melhor morrer Clama e clama e clama Assim diz o Senhor Clama em alta voz Que sararei a tua dor Quando chega a enfermidade A Deus A Deus vamos clamar Ele é o remédio certo Que pode nos curar Com os meus joelhos em terra Te peço de coração Senhor responde agora Esta humilde oração Clama e clama e clama Clama e clama e clama Assim diz o Senhor Clama em alta voz Que sararei a tua dor Clama e clama e clama Clama em alta voz L!!! Clama em alta voz Clama em alta luz E na изму Tucker Clama em alta voz Alma triste, sem consolo e vive a chorar Venha, alma triste, venha Jesus aceitar Eu era aquela alma triste Mas ouvia a mensagem da cruz Eu era aquela alma perdida Que entrou no caminho de luz Venha, alma triste Sem consolo e vive a chorar Venha, alma triste Venha, Jesus aceitar Alma triste, abatida Não vê quem resiste O poder de Deus O Senhor ainda te espera Venha, pra guiar os passos seus Venha, alma triste Sem consolo e vive a chorar Venha, alma triste Venha, Jesus aceitar Na igreja um pão foi vazio Que um dia pertenceu A você Dela tu se desviou De Deus e seu poder De Cristo De Cristo tu se esqueceu Da fé e da salvação Quantas bênçãos Quantas bênçãos tu recebeu Volta pra igreja Volta pra igreja, irmã Naquele dia Naquele dia Naquele dia as águas tu desceu Perante Deus e o pastor confessou Deixar para sempre o pecado Com vestes brancas Com vestes brancas Tu se batizou O selo da promessa recebeu Com a igreja viveu em comunhão Quantas bênçãos Quantas bênçãos tu recebeu Volta pra igreja, irmã Na igreja belos hinos Você cantava Se encheu Se encheu De fé E alegria Da ceia Do Senhor Participava Do poder De Deus Se fortalecia Nos trabalhos Da igreja Na igreja Não faltava Nas vigílias Reculto de oração Quantas bênçãos Tu recebeu Volta pra igreja, irmã O crente que desconhece Como cristão Como cristão O seu lugar Muitas coisas Pode acontecer Ele vai se escandalizar Ó crente Teu lugar é na igreja Se desejar As bênçãos Receber Despeçar Despeçar Nas coisas Lá de fora Que outrora Fizeram Sofrer O crente O crente Que desconhece Como salvo O seu lugar É uma árvore Sem flores Sem frutos É uma luz Trata Sem brilhar Ó crente Teu lugar É na igreja Se desejar As bênçãos Para receber Espeçar Despeçar Das coisas Lá de fora Que outrora Fizeram Sofrer O crente O crente Que desconhece Como servo O seu lugar Como moinho Que o vento Espalha Como sal Imprestável Pra salvar Ó crente Teu lugar É na igreja Se desejar As bênçãos Receber Esqueçar Das coisas Lá de fora Que outrora Fizeram Sofrer É na igreja É na igreja É na igreja Irmãos Não se atrasem Para o culto Irmãos Vai buscar Tua porção Aqui na terra Tudo é passageiro O eterno É somente A salvação Vai, vai, vai Vai louvar O teu Senhor Ele é o teu Deus Ele é o teu Deus É o teu Salvador Na casa do Senhor É que se aprende A ser manso Fiel E corajoso Sempre lutando E guardando A sua fé Vencendo Sempre vai sair Vitorioso Vai, vai, vai Vai louvar O teu Senhor Ele é o teu Deus É o teu Salvador Na casa do Senhor Vai buscar O alento Pra ver se as tribulações Prevestindo da coraça da fé Sempre lutando Sempre lutando No fervor Na oração Vai, vai, vai Vai louvar O teu Senhor Ele é o teu Deus É o teu Salvador Irmão, leve a tua cruz Como levou Jesus Como levou Jesus Como levou Jesus Com amor e obediência Fé e paciência Irmão, não quebre a sua cruz Chegando ao Jordão Não poderá passar Irmão, não quebre a sua cruz Chegando ao Jordão Não poderá passar Irmão, leve a tua cruz Irmão, não quebre a sua cruz Chegando ao Jordão Jesus Jesus mandou carregar A sua cruz Chegando ao Jordão Não poderá passar Entregue teu caminhão No caminho ao Senhor Ele para ti Tudo fará Ele é o bom pastor Nada para ti vai faltar Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor Aquele que habita no esconderijo Na sombra do Onipotente descansará Em paz tu deitarás e levantarás O Senhor é quem pode te sustentar Guardará tua entrada e saída Nenhum mal algum a te girar Confia no Senhor e as tuas obras Certamente o Senhor vai aprovar Eleve os teus olhos para os montes Em seu socorro o Senhor a ti virá Ele é Deus forte e poderoso Com braços fortes te sustentará Vejo com os olhos da fé O semblante de Jesus Carregando a rua de cruz por nós Ao caminho do calvário Cansado tropeçou e caiu Jesus Como foi Como foi Triste esse cenário Vejo com os olhos da fé O rosto meio de Jesus Suor e sangue Suor e sangue do seu rosto rolava Uma mulher sua face enxugava Outras mulheres à beira do caminho Choravam com palavras Jesus as consolava Vejo com os olhos da fé Vejo com os olhos da fé Jesus chegando ao calvário Ao descer a cruz Seu ombro sandrava Vou com violência Rasgar os seus vestidos O martelo nos travos a bater Quanta agonia Ao meu Jesus querido Doce No 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 Tenho a esperança De um dia ir morar Na linda cidade Aonde foi Jesus preparar lugar Linda cidade, linda cidade Aonde eu pretendo ir morar Linda cidade, linda cidade Aonde foi Jesus preparar lugar Lá não existe tristeza Também não existe pecado Lá só existe o amor E para nós Jesus tem guardado Linda cidade, linda cidade Aonde eu pretendo ir morar Linda cidade, linda cidade Aonde foi Jesus preparar lugar Música Acerca dos dons espirituais Não ignorais o dom para vós O Espírito Santo e seu poder Distribuindo fogo santo sobre nós Igreja não deixe os dons de lado Para que não entre em ti o pecado Igreja não deixe os dons de lado Para que não entre em ti o pecado Música Em primeiro Floríntios 12 O apóstolo Paulo escreve a respeito Para zelar os dons de lado Para que não entre em ti o pecado Igreja não deixe os dons de lado Para que não entre em ti o pecado Música Há de ver cidade de dons Mais um só Deus, um só Senhor Para que não entre em ti o pecado Para que não entre em ti o pecado Igreja não deixe os dons de lado Para que não entre em ti o pecado Música 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 Hoje é dia de alegria Vamos todos se alegrar Música Hoje é dia de vitória Vamos nós aos encantar Pois Jesus em breve ver Sua igreja arrebatar Todos salvos e remidos Lá no céu irá morar Música Vamos todos meus irmãos Perseverar em oração Enfrentando o inimigo Enfrentando o inimigo Com a Bíblia na mão Pois assim disse Jesus Orar e vigiar Orar e vigiar Pois nenhum de nós sabemos Quando Cristo irá voltar Quando Cristo irá voltar Quando Cristo irá voltar Quando Cristo irá voltar Ou ou não Ou não Quando Cristo irá voltar Mas a vida Quando Cristo irá voltar No peço chorou por mim Hoje recordo alegre Satisfeita ter digo assim Mãezinha, mãezinha querida Aqui dentro do meu coração Lembro com muitas saudades Teu amor e dedicação Lembro com muita saudade mamãe Os seus lábios fazendo oração Pedindo a Deus com fervor Pra me guardar e dar proteção Mãezinha, mãezinha querida Aqui dentro do meu coração Lembro com muita saudade Teu amor e dedicação A seguir no caminho de Maús Dois discípulos de Jesus comentavam Um terceiro a eles se ajuntou E perguntou com quem entre eles lamentavam És tu um forasteiro em Jerusalém Quem não sabe do acontecido Jesus era nossa esperança O Filho de Deus prometido Jesus, o profeta poderoso Na palavra de Deus Na palavra de Deus Entre o povo Os princípios dos sacerdotes Os sacerdotes a morte lhe condenaram Levaram ao alto do Calvário Entre dois ladrões crucificado Entre dois ladrões crucificado Jesus era nossa esperança Jesus era nossa esperança O Filho de Deus prometido Jesus, o profeta poderoso Jesus, o profeta poderoso Na palavra de Deus Entre o povo Este é o terceiro dia Aliásito Esperávamos que Ele ressuscitasse Estamos tristes Fica conosco Forasteiro Já se faz tarde Vem conosco repousar És tu um forasteiro em Jerusalém Que não sabe o acontecido Jesus era nossa esperança O Filho de Deus prometido Jesus, o profeta poderoso Na palavra de Deus em teu povo O poder de Deus não falha Ao cear os seus olhos se abrirão Reconheceram Jesus no parque do pão Grande temor de Deus eles sentirão És tu um forasteiro em Jerusalém Que não sabe o acontecido Jesus era nossa esperança O Filho de Deus prometido Jesus, o profeta poderoso Na palavra de Deus entre o povo Mais perto eu quero estar Dente Senhor Louvando sempre A Jesus meu salvador Oh grande eu quero estar A de Senhor Que eu possa sempre Merecer do teu amor Cantando a ti Senhor De todo o coração Quero ser fiel a ti Para ter a salvação Amém Amém Legenda Adriana Zanotto